O César Uruaçu, para quem eu estou falando agora, já sabe como é importante a comunicação. O bispo, inclusive, é muito atuante, é uma pessoa que gosta de comunicação e eu acho isso muito relevante. Não é todo lugar do Brasil que já se acordou para essa necessidade de comunicação em rede, na rádio, televisão, jornal, publicidade, a internet, a telefonia celular também. Hoje, você tem que usar tudo o que você tem como disponível, de plataformas novas, para chegar até o fiel, chegar até o cidadão. Então, realmente, é muito importante que a evangelização passe a ser feita também dessa forma, para que uma diocese, como é de vocês, possa divulgar tudo o que é feito de interessante, de atraente, que aproxima a sociedade. Eu tenho a impressão que se a gente conseguir fazer isso para o Brasil todo, vão ser belos exemplos de comunicação e todo mundo ganha com isso. Felicidade, pessoal! Felicidade, pessoal!